O Metropolitano começa a escrever um novo capítulo da sua história neste domingo. Vai disputar nas quartas de final da Série D do Brasileiro em busca do acesso à 3ª Divisão do Campeonato Nacional. E para isso, os jogadores contam com o apoio do torcedor. O Metrô hoje vive um momento especial na sua história. E a gente sabe a dificuldade que nós passamos para chegar até aqui. E hoje, a gente precisa de vocês, torcedores do Metrô. Esperamos que vocês venham nos ajudar nesses dois jogos que faltam para a gente conseguir nosso objetivo, que é levar o Metrô à Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente conta com vocês. Vem por séries, torcedores! Metropolitano!